Muita música, né? Música ao vivo. Música ao vivo, com toda a condição, tudo que a gente merece. Eu queria fazer umas entrevistas com gente bacana, gente que tem o que dizer. Conversar sobre os acontecimentos mais recentes com o convidado, fazer comentários. Informação é uma coisa muito legal, né? Quer dizer, não vou ser nenhum, não vai ser um telejornal. Bem que, olha só, tem uma coisa assim, senhores, boa noite. Paulo Miklos Show, estreia terça, dia 14, na Mix TV. Música ao vivo.